Oi crianças do Infantil 4, estamos aqui para mais um vídeo e a aula de hoje é Natureza e Cultura Vídeo 7, Atividade 7 E vamos falar sobre o nosso autorretrato, como você é Sabemos que somos pessoas diferentes, olha que legal, né? Cada um é de um jeito, temos um cabelo curto Tem crianças que tem um cabelo curto, enrolado Crianças que tem um cabelo clarinho Crianças que tem um cabelo preto E assim por diante, né? E temos que respeitar essas diferenças Aqui a Tia Mona usa óculos, mas não é toda pessoa que usa óculos, né? Então vamos lá Aqui ó, eu fiz um questionário da Tia Mona Igual que tá no dever de casa, tá? Como vocês irão fazer, vamos lá Meu nome é, vocês vão colocar o nome de vocês Ó o meu nome aqui Mona Lisa Mona Lisa Nessas outras questões, vocês irão responder pintando, tá? Meus olhos são pretos Meus cabelos são, ó, qual é a cor do meu cabelo? Preto Minha cor preferida é, olha aqui É rosa E aqui nesse quadrado, vocês irão fazer o seu autorretrato Vocês irão desenhar, vocês, como você Combinado? Olha aqui o meu aqui, ó Eu vou fazer o da Tia Mona agora Vou fazer o meu autorretrato, vamos lá Fazer os meus olhos Nariz Nariz e boca Sobrancelha E olha aqui o que a Tia Mona usa O óculos, então eu tenho que colocar o óculos também, tá? Ó E tá faltando o meu cabelo Deixa eu colar aqui o meu cabelo Olha aqui Eita, que legal Olha só como é que ficou o meu autorretrato, gente Agora é a vez de vocês fazerem o dever, tá bom? Beijo, tchau